Mas há uma proposta de Deus nesta noite, nesta casa, essa está ótima. Há uma proposta nesta noite, para a crente que chegou cheio do Espírito, o Espírito vai transbordar. Por que é missionária? Porque olha para o seu irmão e vê se ele é de carne, vê se ela é de carne, carne. Tem alguém aqui de ferro? Tem alguém aqui de madeira, de aço? É carne? É carne, descobriu? Tem alguém de carne aí? Então diga para o seu irmão, então é sobre você que ele vai derramar. E derramarei do meu Espírito sobre toda a alma. É uma questão de humanidade. A Bíblia diz que quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. E quando eu imagino que estou forte, eu estou fraco. E que o poder do meu Deus, do nosso Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quem chega aqui pensando que vai ser o primeiro, que vai ser o destaque, e dizendo sempre, eu fui o primeiro em todo lugar, o Espírito Santo vai dizer a ele, então você vai lá para o final da fila, porque aqui o primeiro é o último. Quem chega aqui dizendo, ah não, lá no mundo eu era forte, eu não levava recado para casa, então aqui eu não quero ser diferente, eu quero ser valente, eu quero ser forte. O Espírito Santo vai dar um gritinho de mistério no ouvido e vai dizer, então meu irmão, aqui você vai ter que ser fraco, porque o poder do meu Deus só se aperfeiçoa na fraqueza. Vem cá a última que está com a mãozinha assim. Segura aqui este copo. Olha lá, deixa eu pegar essa água aqui abençoada, depois a gente toma ela, porque crente não pode ter luxo não. Eu tomava água na quinga de coco, pastor. Hoje em dia uns pregadores, uns cantores, nariz empinado, se não tiver uma taça, acaba nem tomar água quer. O irmão disse, a senhora anda de caminhonete, eu disse, até de jegue. Tem por aqui, que aguenta 103 quilos? Se tiver, a gente faz igual. A tsunami está ao bar, dá o jumento aí que eu estou subindo, né? A lobia e delebiássia. Ó, levanta a mãozinha para todo mundo ver. Dá uma olhada aqui. Tem crente que está assim, ó. Quem está lá no final não dá para ver. Mas o copo está cheio. Olha para o seu amigo, você está cheio? Está cheio? Foi o que ele falou para você. Tá? Diga assim, Deus tem uma proposta para você hoje. Diga, quer derramar? Quer transbordar? Quer encher até a tampa? Porque Deus trabalha com quem quer. Porque tem gente que quer. Tem gente que quer, mas não faz por onde. Tem gente que quer, mas começa de manhã com Ana Maria na Globo. Depois vai para um encontro com a Fátima Bernardes. Depois entra no repórter para ver só tiro e sangue. De tarde entra na sessão da tarde. Depois entra na malhação. E vai entrando nas outras novelas que eu não sei do nome. Eu só sei que a última é em família. Família que tem duas mulheres paquerando uma outra. Isso não é família. Porque Deus não fez meio termo. Deus fez macho e fêmea. Deus não fez meio termo. Deus fez macho e fêmea. Ou você é cabra macho. Ou você é fêmea. Aí chega aqui dizendo, eu quero ser cheio. Você quer não. Você não quer não. Porque quem quer, entra de três horas da manhã de joelho. Põe a bolacha de joelho e a cara no pó. Acorda de manhã, vem para a consagração de seis horas. De tarde vem para o ciclo da oração. De noite vem para o culto de doutrina. E está a semana inteira. E quando chega no domingo, está transportando. 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 Move Produtora A CIDADE NO BRASIL